No palco da Batalha das Reggae's, Senhor Jesus, tenha piedade de mim, Samurai! Quem morreu? Olha, arrumou as bailarinhas, as bichinhas voltaram. E o que zoado é essa? Estou esperando o que mesmo? A música? Pode soltar a música! Ah, rapaziada! Isso aqui vai fazer a outra! Essa merda! Essa merda! As tribos te chamam, guerreira cunha, pra grande festa na aldeia tribal. O teu corpo é brilho do sol e da lua. O meu amor e da lua. Samurai! Essa merda pega em mim! Olha, rapaziada! Ela dança, ela chega preparada pra guerra. Arco e flecha! Borrada de penas, linda morena. Lativa da terra, lativa da terra, dos mundurubu, do sol e tintim, da nossa floresta, do povo que eu vi. Traz a força da esfera, dos mundurubu, do sol e da lua. Traz a beleza que o próprio tubo te deu nessa terra. O som dos tambores e maracas, abençoada pelos ancestrais. Cunha porunga chegou pra dançar. Dança, cunha porunga na aldeia. Dança, cunha porunga guerreira. Dança, batava o ponte exalta. Dança, cunha tripa, mesca do sol. Eu vi, viu? Eu vi, eu vi. Eu vi. Vá. Dança, cunha porunga guerreira. Mas esse cara é o ponte exalta. Dança, cunha tripa, mesca do sol. Cunha porunga. Representando a tribo, apendicite. Olha o corte da barreira. Dá-se, tia mal feita. Suiz. Olha o corte da barreira. Bota um pouquinho de baixo, amigo, do fone. Cunha porunga, cunha porunga. Cunha porunga, cunha porunga. Traz a beleza que o próprio tubo te deu nessa terra. O som dos tambores e maracas, abençoada pelos ancestrais. Cunha porunga chegou pra dançar. Dança, cunha porunga guerreira. Dança, cunha porunga guerreira. Dança, batava o ponte exalta. Dança, cunha tripa, mesca do sol. Ué, bailarina. Ninguém caiu, ué. Um rap do lado, outro rap do outro. Não sei se eu sou. Dá volume aqui. Tem a voz do fone. Tem a voz do fone, tem a voz. Ué, 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 ué. Ué, ué, ué. Ué, ué, isso vai dar certo?